Oi, oi, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu quarto. Eu estou muito ansiosa pra mostrar cada detalhe. Estou gravando sozinha pra vocês. Então, bora comigo! Ó, então assim, meu quarto é meio pequenininho. Assim que você entra, a gente dá de cara com esses nichos do guarda-roupa, ó. São três. Então, eu vou começar lá de cima. Aqui é lembranças de Natal, né? Quando eu fui, então eu comprei a baianinha, que eu sou apaixonada. Eu ganhei mais uma baianinha. Quando minha prima foi pra Bahia, ela trouxe, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é de Natal, então eu não guardo nada praticamente, assim. Não tem muita coisa, não. Só pra mais decoração, né? Daí aqui eu tenho esse cofrinho que eu ganhei da minha amiga quando eu me formei. Então, ela me deu. Eu achei muito legal, porque é tipo o porquinho dos sonhos, né? Voadora, assim. Então, eu achei muito fofo. Aqui eu tenho os meus anjinhos, que eu ganhei, tipo, há muito tempo atrás, quando eu era pequena. Aqui é a foto da minha prima, barra filhada, quando a gente foi no zoológico lá de Curitiba, né? Porque ela mora lá. E, ó, aqui tem outra decoração. Aqui são os meus priminhos. Eu amo essas fotinhos, assim. Preciso mandar fazer mais, porque eu acho muito fofo. Aqui uma plantinha que sai cheirinho. E aqui também é um negocinho que sai cheirinho e, ao princípio, está acabando, ó. Então, fica bem bonita essa parte. E aqui, ó. Aqui é o guarda-roupa, né? Que os enxos que a gente foi, tem espaço. Espaço, aí é a porta. Na porta eu deixo um tercinho, que eu ganhei do meu vô. Faleci do vô, né? Então, pra proteger. E aqui, virando, é a penteadeira, ó. Que vai até lá em cima. Que lá em cima que tem as coisas, a porta-retrato, o meio do Gabi. Aí tem conchinhas, que eu faço... Fazia, né? Coleção de conchinhas. Aí tem a baianinha. Tem a porta-retrato com a área pequena. Descendo aqui, eu coloquei essa semana, esse negócio aqui, ó. Mas que tá os meus desenhos por enquanto. Mas como eu vou começar o curso, né? De administração à distância, eu pretendo colocar aqui, tipo, alguns avisos, algumas coisas. Eu coloquei meio torto, mas vai ficar assim mesmo, né? Aí aqui vocês têm a visão do espelho, ó. Eu tentei dar uma organizada, mas como é a bancada que eu estudo, que eu faço muita coisa, fica sempre uma bagunça, tá? Então aqui, ó. Eu comprei esses negocinhos, né? Pra colocar, pra desenfeitar. Eu amo esse creme aqui, é o da Giovanna Babies. Aí eu tenho um negocinho pra tomar água, porque se eu não tiver, eu não tomo. Aí aqui eu tenho esse negócio que tá uma nozeira, mas que eu coloco os que eu mais uso. Aí o óculos, né? Que eu tosei. Daí aqui eu tenho os meus livrinhos, tipo, de oração e a Bíblia, que eu ganhei. Esse aqui eu comprei muito bom ao princípio. E faz uns tempos pra cá que eu tô começando, tipo, todo dia, tirar pro capricho, sabe? Pra ficar mais perto de Deus e tudo mais. Eu sou católica, então, tipo assim, eu não frequento muita igreja, mas eu tenho muita fé, assim, sabe? Eu acredito que Deus tá em todos os lugares. Enfim, eu posso estar falando de um outro vídeo sobre isso pra vocês. Aí aqui tem, né, cabos e coisas do meu carregador de celular. Aqui tem essa bolsa que eu sempre deixo meio que pré-pronta pra mim, final de semana, lá pro Gabi. Então eu deixo já aqui em cima. Aí aqui eu tenho os meus perfumes. Esse aqui é o cheirinho que eu fiz. Se vocês quiserem, eu mostro lá no Insta, já me segue lá. Como que eu fiz esse cheirinho pra poder passar, né, deredon e tudo mais. Tem álcool também, então, tipo, já mata as bactérias. Aqui eu deixo alguns pincéis que eu quase não uso, então eu deixo aqui nesse coisinha. Que veio uma plantinha a princípio, mas daí eu não dei água pra planta, a planta morreu, daí eu fiz isso aí. Então, a minha penteadeira tem a luz camarim mesmo. Nessa primeira gavetona, eu tenho as minhas maquiagens. Então, todas as maquiagens cabem nessas duas coisas e ainda sobra espaço, né? Então, eu deixo as palitinhas que eu tenho, algumas esponjinhas que eu ganhei que eu ainda nem usei, batom. Tá tudo misturado. Eu não queria, eu queria comprar a garganta suporte, né? Mas por enquanto tá esse aqui mesmo. Daí aqui eu tenho rímel, eu uso muito, eu amo. Tem iluminador, é... Coletivo, daí aqui tem cílios, o único cílios que eu tenho. Tem essas coisas aqui de pó, iluminador também, base. Eu amo essa base da MAC, sei lá como que fala. Enfim, aí aqui eu deixo os meus pincéis também que eu quase não uso, tá? Daí aqui nessas gavetas, ó, porque embaixo ela tem todas essas divisórias. Aqui eu deixo mais coisa pra cabelo, acessórios que eu quase não uso, né? Aqui tem alguns, tipo assim, que foram importantes pra mim, né? Que eu ganhei de presente, que eu, né, gosto. Aí aqui são coisa de cabelo, tiarinha, eu amo, né? A escova, esse aqui é pra fazer copozinho. Aí aqui eu deixo os meus óculos, né? Algumas são caixinhas de óculos de grau. Daí aqui nessa necessária eu tenho medicamentos, coisa de vacina. E tem mais uma necessária aqui. Aqui são coisas de documentos e tal da universidade, né? E aqui são coisas que foi da minha, do meu jantar de formatura, né? Eu já sou formada. E aqui também é documento, papelada, que a gente deixa por último, né? Então, ó, visão da penteadeira pra vocês terem noção. Da parte da penteadeira, a visão que vocês têm já é da cama. Então, essa semana que eu coloquei esse pisca-pisca aí, essa luminária, porque eu tava querendo um abajur, assim. Às vezes de noite eu preciso levantar e tudo, eu não preciso desligar tudo as luzes. Aí como ela é bem fraquinha e ela é enorme, assim, ela é bem grande. Eu comprei aquelas bem grandes mesmo e ela vai até aqui embaixo da cama. Então, eu achei que vai ficar bem legal. Depois eu mostro pra vocês com as luzes todas desligadas pra gente ter noção. Daí aqui, né, a cortina. E aqui já vem o guarda-roupa. Então, os nichos estão ali e aqui já vem o guarda-roupa, ó. Que ele é bem grandão. Eu amo espelho, gente. Amo, amo. Então, aqui, ó, desse lado, vou mostrar rapidinho pra vocês. Lá em cima fica coisa que ninguém usa, que eu nem alcanço. Então, tipo assim, são poucas coisas. Daí aqui eu deixo os vestidos, coisa assim, casaco e tal. E aqui embaixo é onde eu deixo as minhas bolsas, que, tipo, eu uso, assim, né? Essa aqui é a que eu mais tô usando agora, que é a mochilinha. Tem essa aqui da Fila, que eu sou apaixonada. Ela é muito prática. Aí, assim, as bolsas que eu não quero que estrague, que são, tipo, né, principais, eu coloco nesse forrozinho aqui. Então, tipo, essa aqui da Petit Jolie. Essa aqui atrás, ó, também eu coloquei que ela é bem grande, preto com branco. Eu sou apaixonada. Tem uma outra aqui, ó, também, que eu nem usei ainda. Tá escondidinha, ó. Que ela é, tipo, baúzinho também, acho lindo. Aí, aqui eu separo. Aí, aqui embaixo, só papelada, coisa que eu tirei e tal. Aí, aqui nessa gaveta, tá uma bagunça. Eu deixo os calçados que, tipo, eu tenho um apegozinho, assim, sabe? Que eu não uso sempre e que tem que tomar cuidado. Por exemplo, essa aqui eu usei uma vez, porque, sério, olha que dó que dá. Eu amo calçado diferente, tá? Adoro, amo mesmo. Aí, tem uns calçados, assim, que de salto, né, que estão aqui também. Então, eu deixo mais ou menos aqui. Aí, tem o único boné da vida que eu tenho. Do outro lado, que tá o mais bonitinho, que eu dei uma ajeitadinha, eu separei. Eu gosto de deixar todas as minhas camisetas, assim, ó. Tante de manga longa, regatinha, tudo aqui, assim. E eu separei, já faz tempinho, até mostrei no Insta. Separei por cor, tá? Então, aqui ficam as coloridas, branca, cinza e preto. Pra mim, tem uma noção da minha cartela de cores. Aí, descendo aqui, tem algumas roupas que eu preciso ajeitar, sacola. Tem aqui parte íntima. Daí, aqui tá uma bagunça, gente. Eu vou mostrar só assim pra vocês. Daí, aqui, ó. Shorts, coisarada. Ah, esse aqui tá organizadinho, mais ou menos, que enroscou aqui. Eu deixo moletom, deixo conjuntinho. Roupa mais pra sair, assim, ó. Tipo, essa saia que eu acho linda, calça diferentona, pantacur, saia de ribana, midi. Então, eu deixo mais ou menos assim. E daí, aqui tem roupa de academia. Também alguns pijamas, coisa de biquíni de praia. Enfim, roupa de outubro. Quem é de Blumenau Santa Catarina vai entender. Meu cantinho, espero que vocês tenham gostado. Eu decidi fazer esse tour pra vocês se sentirem mais perto, mais próximos de mim. E é isso, gente. Eu amo, sabe? Eu gosto muito. Hoje, eu penso, ah, eu mudaria isso, mudaria aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, não. É tão bom, é tão gostosinho, sabe? Porque demorou. Eu não tenho esse quarto desde quando eu era pequena. Então, tipo assim, os meus pais quiseram dar do jeito que eu quis quando a gente se mudou pra cá, pra esse sobrado. Pelo fato que eu nunca tive um quarto assim, com um espelho que eu gostava, com, sabe? Cheio dessas coisas. Então, foi muito gratificante. Agradeço muito a eles, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E tchau!